Gente, eu comprei o roteiro do filme Educação, que eu gosto muito, que foi escrito pelo Nick Hornby, e eu queria falar aqui um pouquinho, não vou contar toda essa história de novo do filme, vou deixar, tipo, eu tenho aí um dos vídeos falando sobre o filme, então, explica bem direitinho, não tem porque eu fazer outro vídeo falando, só que eu vou falar de algumas diferenças que tem nesse roteiro, e como eu sempre tive muita dificuldade, ficava pensando, será que o David gostava de verdade da Jane, ou será que era só, tipo, só pra fazer isso com uma guria, já que a mulher dele fala que ele já tinha feito isso, que não era de se esperar, que era uma coisa de praxe já, e não sei o quê, e daí isso me respondeu, eu achei no YouTube, procurando em inglês, cenas deletadas, e tem uma dessas coisas falando sobre isso, então eu achei, assim, bah, meio legal isso aí, né, só que eu não sabia se era verdade, né, porque às vezes as cenas que fazem não condiz com o próprio roteiro, mas aqui diz, na última parte, é como se fosse uma cena deletada, e é muito legal, porque tem, tipo, fotos, fotos, umas coisas bem legais, assim, de ver, pra quem gosta, né, e daí ele tem uma cena que eu vi, que foi a que mais me chamou a atenção, que ela tá em Oxford e o David encosta o carro, e ela tá com um namoradinho, e daí ela, tipo, desce, vai falar com ele, nem acredita que ele tá ali, e ele fala que, ah, eu vim aqui por ti, eu quero pedir o divórcio da minha mulher, eu quero ficar contigo, eu te amo, eu te amo, eu ficava repetindo isso, e no filme a gente não vê eles trocando esses, te amo e te adoro, é bem difícil, acho que eles nem falam, e eu achei muito interessante isso, que mostra que eu acho que realmente ele gostava dela, não era só mais uma, era pra ser, então ele começou a conhecê-la, viu que ela era muito inteligente, viu que ela era especial, como ele mesmo diz no final que ela é diferente pro Danny, e daí ele se arrependeu, e ele realmente queria se divorciar, só que é meio complicado, né, e ela como é esperta, eu tava lá em Oxford, e ela ainda fala, você não tá vendo onde eu tô? Eu cheguei tudo aqui e esqueci tudo que aconteceu contigo e comigo, uma coisa assim, eu achei muito legal isso, gente, e realmente, pra quem gosta desse filme, ou pra quem se interessa, eu acho, eu indico ver o meu vídeo anterior, bem antigo já, mas vale muito a pena ver, porque vocês vão gostar, e é isso aí, é um roteiro com uma introdução sobre os vestidores da roteirização e da realização do filme, tem várias curiosidades sobre o elenco, por que foram escolhidos, sobre o vestuário, sobre tudo, sério, isso aqui é tipo uma bíblia pra quem gosta desse filme, e eu paguei 6 reais, porque tava de promoção nessa raiva, então vale a pena, gente, é um livro pequeno, não é grosso, e eu acho que vocês vão gostar, então até mais!